Caixa de detritos com 50 litros de capacidade é aqui no meu trailer, onde você encontra tudo para o seu motorhome ou veículo de recreação. Essa aqui é fabricada em fibra de vidro com parede reforçada, acompanha corpo de válvula Valterra de 3 polegadas, também acompanha flange com engate rápido tipo bulking e os parafusos de fixação soldados e as medidas delas 750 por 450 e 150 e você encontra onde? lojameutrailer.com.br E aí E aí E aí E aí E aí ERE Obrigado.